Você já passou por algum tipo de situação como inventário ou herança na sua família? Você conhece alguém, alguma família que já brigou, se desentendeu e até teve problemas como assassinatos envolvendo herança e inventários? Pois é, pensando nessa questão que é muito, digamos assim, muito comum nos dias de hoje, inclusive eu vi até a briga do Nelson Mandela, da família do Nelson Mandela, brigando lá pela herança dele, uma pessoa, um grande pacifista mundial. Então foi por isso que eu fiz a entrevista com Isabela Diniz, que é uma das professoras da Escola Hellinger e ela é uma grande, um advogado, uma grande especialista em herança e em inventários. E ela trouxe a visão sistêmica do Bertie Hellinger dentro desse contexto de que a gente vai entender a herança dentro de um olhar completamente diferente e vai entender de fato por que as pessoas estão brigando. Então eu recomendo que você assista essa entrevista. Na verdade, assista todo o Congresso Constelar, o primeiro Congresso Internacional de Constelações Familiares, porque você vai ter exatamente a surpresa e a alegria que eu tive de descobrir tantos emaranhamentos que as pessoas vivem e que levam muitas vezes elas a adoecerem e ao sofrimento. Então compreender sistemicamente os inventários e as heranças e essas relações com os nossos antepassados e as pessoas que morreram é algo chave para a sua felicidade e prosperidade material. E aí